Música Vence essa disputa quem conseguir defender o seu território da invasão de inimigos. Pra isso vale construir torres e muralhas no Skydome. Até chegar a esse ponto, foram cinco anos de desenvolvimento. O primeiro processo é sempre o caderno de rabisco do ilustrador. A gente quer um cara com um martelo que constrói coisas. Então ele começa a rabiscar no caderninho dele, começa a desenvolver as ideias. E daí essas ideias vão aos poucos evoluindo. E daí a gente começa a criar mais corpo até chegar num resultado final no 2D. Uma equipe de 20 pessoas trabalha no desenvolvimento desse jogo, que é a principal aposta de uma empresa criada por seis amigos em São Paulo. E eles quiseram já estrear com um game em que várias pessoas podem participar ao mesmo tempo. Um estilo considerado bem ousado para um estúdio de criação tão novo. A gente começa de uma página em branco e precisa determinar, beleza, quais personagens vão ter no jogo, como eles vão ser, como eles vão se comportar, qual vai ser o desafio. Então são meses, são semanas, às vezes meses, discutindo, pondo ideia no papel, rasgando, jogando fora e levando para a mesa, testando, vendo o que funciona e o que não funciona e moldando essa massa disforme até ela realmente se tornar um produto. O Gustavo sempre quis trabalhar com games. O mais difícil foi convencer o pai de que isso era uma profissão. Hoje ele é um game designer. Faz parte do time que criou e desenvolveu o SkyDome. O que faz um jogo são um conjunto de regras específicas que todo mundo decide obedecer e participar. E o game designer é quem pensa nessas regras. Então ele tem uma visão do que ele quer como um produto final ou como um objeto pronto. E é responsabilidade dele também não só ter essa ideia, mas garantir que durante todas as etapas do processo você limpe a maior quantidade de ruído possível e garantir que a sua visão seja concretizada lá no final. E para chegar nessa versão final, o game precisa ganhar vida. Depois que os personagens estão desenhados, começa uma nova etapa do processo. Então, tipo, essa daqui, por exemplo, é a ilustração final do personagem. Daí o modelador vai pegar essa imagem, ele vai usar essas coisas como referência. Então, tá vendo que ele tem o corpo de todos os lados. E daí, usando isso, ele vem nesse outro software aqui e começa a criar o personagem. Próximo passo é dar movimento aos personagens. O personagem, ele vem naquela caixa de papelão lá, que a gente mostrou de vários quadradinhos. Para se movimentar, a gente precisa fazer o esqueleto dele. Aquela caixa de papelão vai servir quase como uma pele. E daí é o esqueleto que se move. Então eu crio o esqueleto do personagem aqui e começo a mover as coisas. Então esse esqueleto, se eu mover, eu mexo a barriga dele, por exemplo, aqui, o peito. E daí é movendo toda essa junção de esqueletos que eu animo. E daí o resultado final é isso aqui. É o personagem já dentro do jogo. O Brasil é um dos maiores mercados de games do mundo. Mesmo assim, é difícil ver esses personagens ganhando projeção. A maior parte dos games consumidos no país vem de outros países. Nós temos aqui a competência do desenvolvimento. Mas esses grupos ainda têm pouco desenvolvido, talvez, o conhecimento mercadológico. De entender que além do cara ser um bom artista e ser um bom game designer, ele também tem que ser um bom empresário pra colocar o jogo dele no mercado. De olho nesse mercado e no interesse dos brasileiros em também criar os games, a oferta de cursos e faculdades pra quem quer trabalhar com jogos está cada vez maior. A ideia do curso Play Game é dar uma visão e uma formação generalista do processo de criação de jogos. Quando eu falo de generalista, eu tô dizendo que ele vai passar por todas as etapas de criação de um jogo. Desde a parte de arte conceitual até a parte de modelagem e criação da mecânica do jogo. Esse curso abre novas turmas todo semestre, de acordo com a procura por vagas. Os cursos duram de nove meses a dois anos. O Giovanni tem 18 anos e diz que tem certeza de que é isso que ele quer fazer. Cada dia a mais eu fico, caramba, eu quero produzir meu jogo, eu quero completar meu jogo, eu quero estar lá, eu quero lançar aquilo. Ele também pensou em seguir uma carreira mais tradicional. Ia pra área de publicidade e propaganda por influência de família. Mas não resistiu ao mundo dos games. Ah, meu, né? Criar videogame é o meu lar, mano. É o que eu adoro fazer. É uma coisa sem igual. Eu quero fazer o meu melhor e eu quero ser, pra mim mesmo, o melhor desenvolvedor de jogos possível. Existe mercado pro profissional de game, tanto na indústria quanto na área acadêmica. Você pode ir pra indústria e vir pra área acadêmica ou chegar na indústria a partir da área acadêmica. E quando um jogador se senta na frente de um jogo, não faz ideia de tudo que está por trás dele. O que é mais importante? São três elementos. A arte, um jogo com uma arte impactante, impressionante, bonita. A mecânica do jogo, como o jogo jogado. Ou o roteiro, que é a história que envolve ela. Qual dos três elementos é mais importante? Todos eles são importantes, cada um no seu momento. Por exemplo, eu afirmo, categoricamente, que a arte é importante pra atrair você. Então eu preciso de uma arte impactante, que justifique eu sentar na frente do computador e, nossa, eu vou jogar isso aqui. Agora, se você vai jogar ou não, depende de uma outra condição. Preciso primeiro fundamentar uma razão pra eu gastar meu tempo, minhas horas, experimentando o jogo. Segundo momento, a questão do roteiro do jogo. Pra prender o jogador na frente do game, a tarefa é mais difícil. Só que você se manter jogando e falar pros outros o que é que é interessante, e eu consegui passar seis horas jogando um jogo, está envolvido com a psicologia do jogo. Que é a mecânica. Que trabalha todos os elementos e necessidades humanas que nós temos. E quando aquele atendido está ali, faz sentido. Para o criador da maior feira de games da América Latina, a terceira maior do mundo, o Brasil tem todas as condições para se destacar no mercado de desenvolvimento de jogos. O próximo passo, eu acho que é o Brasil não só ser um grande consumidor e um país de tantos apaixonados por games, mas também se tornar um país produtor, criador. Usar essa mão de obra qualificada e criativa que a gente tem para desenvolver um jogo de grande sucesso. E mesmo jogos gratuitos, como o Skydome, podem ser uma fonte de renda para os desenvolvedores. Dentro da população casual, um terço da população que tem o hábito de jogar jogos digitais gasta dinheiro dentro do game. Baixa, pode até baixar o jogo de graça, mas um terço das pessoas vão gastar o seu dinheirinho, seus poucos reais, num item, numa coisa para melhorar o seu personagem. Então, do ponto de vista do mercado lógico, isso é muito relevante. E é uma coisa que, de novo, nós olhamos pouco como profissionais dessa área ainda. A evolução tecnológica dos consoles, dos computadores e dos smartphones ajuda a criar jogos cada vez mais atraentes. Com essa melhoria da memória, da capacidade dos consoles, inclusive do celular, isso deu mais liberdade no processo de criação de personagens e cenários para que eu criasse elementos com mais detalhes. Eu tenho vários softwares hoje que é a textura, que gera uma sensação interessante, quase realista, que o material é o material de resolução alta. na rádio não é, mas a aparência dele é de que tem uma resolução alta. Não podemos derrotá-lo sozinhos. E isso ajuda na magia dos jogos que encanta tanta gente mundo afora. Sentar na frente de um videogame pode ser uma viagem para experiências que a gente não teria na vida real. Você pode ser um cowboy em Red Dead Redemption. Em que outro instante você pode experimentar ser um cowboy? Você pode ser um piloto de avião no Microsoft Flight Simulator. Você pode ser um mago em League of Legends, um outro tipo de herói. Então, essas possibilidades de experimentação, ainda que imaginárias, fantasiosas, treinam, motivam a gente a treinar essas competências de interpretação, de conquista de objetivo, determinação em projeção de possibilidades. Com jogos, parece que a gente já está no futuro. Mas quem entende do assunto garante que muita coisa ainda vai mudar. E para melhor. O fim da mídia física é uma tendência que não tem volta, que vai acontecer. Acho que a realidade aumentada e a realidade virtual vão continuar a ser usadas e tendem a ser aperfeiçoadas. E quem sabe a gente veja algo também para o lado dos hologramas, tirando um pouco do jogo da tela para fora da tela. Dentro até do campo acadêmico brasileiro, tem-se pensado muito sobre como que a gente consegue aproveitar cada vez mais os jogos digitais dentro do ambiente de aprendizagem. Ou repensando o próprio modelo escolar. Será que a gente não tem nada que a indústria desenvolveu nesses 30, 40 anos que a gente não pode repensar e melhorar desse modelo?